A CIDADE NO BRASIL Chase, é você? Meu pai, isso é difícil. Posso parecer muito precipitada, mas... A gente pode se encontrar? Meu coração está doendo por alguém agora. Onde você nos vê no futuro? Eu não penso sobre isso. Honestamente, não sei o que fazer. Só porque alguma coisa parece tão improvável, vocês imediatamente assumem que tinha que vir de algum poder superior. Eu tenho tanto para pedir desculpa que nem sei por onde começar. Parece que algumas pessoas nesta escola têm mais liberdade que outras. E isso não está certo. Você não tem a menor ideia de quem eu sou. Mas é assim que é, né? Todos nós temos que viver a vida. Todos nós vivemos e morremos. Nenhum dia é diferente dessa noite. Todos nós morremos sob a luz das estrelas. E não importa a sua luta. E é assim que é, né? Virtudes da graça. Isso é simplesmente o jeito que é, né?